Ei, DJ Tiago, FB, só as mais doidas do mundo, hein, malandro Ah, se acostumou com o luxo, nem quer saber de onde vem Palde mais caro, fechar só os bandido no meio Elas vêm, elas vêm, jogando, mas não tem jeito Elas querem o FB, trajadão cheio de dinheiro Elas querem o Codé, trajadão cheio de dinheiro Botinha da O, peita da Lacoste Bermudinha diz pra deixar váquedo Elas descem, elas sobem, elas querem se envolvem Faz tum-tum, pum-bum-bum, em cima do camarote Elas descem, elas sobem, elas querem se envolvem Faz tum-tum, pum-bum-bum, em cima do camarote Elas descem, elas sobem, elas querem se envolvem Faz tum-tum, pum-bum-bum, em cima do camarote Hoje, hoje o FB, te deixa fora Hoje o Codé, te deixa fora Vai, vai, faz tum-tum, pum-bum-bum, faz tum-tum, vem Vem de gente, HFB, só as mais doidas do mundo, hein, malandro Se acostumou com o luxo, nem quer saber de onde vem Pode mais cara fechar, só os bandido no meio Elas vêm, elas vêm jogando, mas não tem jeito Elas querem o FB, trajadão cheio de dinheiro Elas querem o Codé, trajadão cheio de dinheiro Bote, 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 H da O, peita da Lacoste Bermudinha diz pra deixar váquedo Elas descem, elas sobem, elas querem se envolvem Faz tum-tum, pum-bum-bum, em cima do camarote Elas descem, elas sobem, elas querem se envolvem Faz tum-tum, pum-bum-bum, em cima do camarote Elas descem, elas sobem, elas querem se envolvem Faz tum-tum, pum-bum-bum, em cima do camarote Hoje, hoje o FB, te deixa fora Hoje o Codé, te deixa fora Vai, vai, faz tum-tum, pum-bum-bum, faz tum-tum, vem Ei, DJ Tiago, FB Sou as mais doidas do mundo, hein, malandro